Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação, pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março, estamos estudando o tema Isaías, consolo para o povo de Deus. O assunto da semana é brincando de Deus. E o tópico de hoje, a queda do rei do monte. Devemos compreender que Isaías quatorze é uma parábola. Isaías faz um insulto ao rei de Babilônia. Esse insulto é poético e não deve ser lido literalmente, pois retrata reis mortos, dando as boas-vindas ao seu novo colega no reino da morte. Essa era uma maneira dramática de dizer ao altivo rei que ele seria derrubado, assim como outros orgulhosos reis, antes dele. Não é uma explicação sobre a condição dos mortos. Há também uma aplicação ao príncipe das trevas. Aquele que havia se insurgido contra Deus era um ser de grande poder e glória. Sobre ele, Deus diz em Ezequiel 28, 12. Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Veja que Satanás era o modelo de perfeição. Lúcifer tinha sido o querubim cobridor e estivera na luz da presença divina. Havia sido o mais elevado de todos os seres criados e revelava ao universo os propósitos divinos. Porém, depois de pecar, seu poder de enganar se tornou maior e ficou mais difícil descobrir seu caráter por causa da posição exaltada que tinha junto ao pai. Os reis babilônicos não sofriam a falta de autoestima, mas ter a aspiração de ser semelhante ao altíssimo, ultrapassava até mesmo o ego mais inflado. É claro que todas essas especificações se aplicam aos reis de Babilônia, mas se olharmos um pouquinho mais profundamente vamos descobrir que alguns detalhes se aplicam apenas e tão somente a Satanás. A descrição no texto ultrapassa as perspectivas de um monarca terrestre, pois a Bíblia diz que esse orgulhoso soberano estava no jardim do Éden, era um querubim ungido, cobridor, guardião, estava no monte santo de Deus, foi perfeito em seus caminhos desde sua criação até que se achou pecado em seu coração e foi expulso por Deus e finalmente será destruído pelo fogo. É claro que aplicar o texto na íntegra para qualquer ser humano não faz sentido algum. Apocalipse 12 fala de um ser poderoso que foi expulso do céu com seus anjos. Satanás, o sedutor de todo o mundo, que enganou Eva no jardim conforme Gênesis 3. Satanás tem uma imaginação orgulhosa e sua morte provará que ele não é um Deus como pretendia ser. Ele perecerá no lago de fogo para não mais assombrar o universo. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João 5, trinta e nove. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Você ouviu lições da Bíblia. Apresentação, pastor Estina. Agora você pode escutar orições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Este programa é um oferecimento da revista princípios. Entre no nosso site novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. Amém.